O Canal do Boi transmite no dia 19 de outubro, um sábado, no outro sábado, a partir de uma da tarde, horário de Brasília, o leilão de touros do Grupo Resende. 300 reprodutores Nelore e Seipe avaliados no programa Delta Gen. Realização Central Leilões. Eu recebi aqui no estúdio um dos titulares da marca, o Antônio Resende, que falou desse evento. Veja a entrevista. Aqui comigo o senhor Antônio Resende, um dos titulares do Grupo Resende, que oferta 300 reprodutores Nelore e Seipe. Neste dia 19 de outubro, a partir de uma da tarde, horário de Brasília, será um leilão presencial na Fazenda Santo Antônio do Ouro Branco, em Jucimeira, no Mato Grosso. Nos últimos eventos, vocês abriram a Fazenda para esse leilão, com o Tater Sal, que vocês inauguraram. Faz a diferença estar junto do pessoal que vai ver de perto o gado? Olá, Zaidan. Prazer estar aqui pelas linhas do canal do Boi, estar aqui com você, batendo um papo. Sim, faz muita diferença. Eu acho que esse contato pessoal é sempre muito importante. E fora que quem... Estamos lá mostrando ao vivo os touros, para quem for lá, chegue mais cedo, olhe esses animais, confira pessoalmente o tamanho deles, o tipo deles, que é sempre mais de perto, melhor, e tem lá toda a nossa assessoria para poder tentar te ajudar a escolher o melhor touro para o teu projeto, para a tua condição, para o teu desejo. Porque cada um tem um projeto e a gente tem que tentar atender. E vai ter touros para atender melhor cada um deles. Estamos lá à disposição para poder tentar esclarecer isso o melhor possível. O Grupo Rezende vende por ano mais de mil reprodutores só em leilões, né? Vocês vendem outro tanto na fazenda também. E já fizeram eventos conosco em 2024 e agora, outubro, já essa leva de 300 reprodutores. E o momento é diferente, né? Dos outros leilões, da época dos outros leilões que vocês realizaram aqui em 2024. Sem dúvidas, ainda é um momento diferente. Está aí as chuvas, as chuvas estão chegando, os passos vão vir, começa a estação de monta. E claramente nós temos uma virada de ciclo, ou seja, o preço está virando. O preço da rouba está subindo, há falta de bois, vai haver falta de bois para o ano que vem. E principalmente, há falta de bezerros, porque teve muita vaca que foi para o gancho, que morreu. Então há uma falta de vacas no mercado. Então certamente teremos agora 3, 4 anos de bons preços para bezerro. O ano que vem, preço bom e eu acredito que em 20, melhor ainda. Então o touro que está sendo comprado hoje fará o bezerro desvamado em 20, 26. O bezerro estará muito valorizado. Então acho que é uma oportunidade muito boa de fazer uma boa aquisição hoje e vender esse bezerro, produzir um bezerro que certamente será vendido bem caro no mercado. Eu queria falar de um destaque, ou de 8 destaques do leilão do dia 19, que são 8 touros. Vamos fazer a seguinte colocação. A Delta Gen, que é o programa que seleciona o gado do grupo Resende, ela tem um programa chamado ATJ, que é a avaliação de touros jovens. E ao escolher esses reprodutores, o sêmen desses reprodutores é distribuído. para sentir, depois do nascimento dos filhos, qual é o potencial desse touro. Então foram 23 mil, 23 mil reprodutores Nelore. Desses 23 mil, foram tirados 30, 35? Isso. Na verdade são mais de 23 mil bezerros, que vão virar garrotes. Esses garrotes agora foram avaliados e viraram 35 escolhidos para a Delta Gen. Nós tínhamos uma primeira lista de 700 e tantos touros, que eram os melhores desses 23 mil. O grupo Resende tinha desses 200. Nós entramos nesses 200, selecionamos os nossos, mandamos para lá 20 touros. Oito foram selecionados. Então nós temos oito touros em 35. Um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Acreditamos muito nesse negócio. Tanto acreditamos nesse negócio, que nós estamos dispondo para o mercado a oportunidade. Vocês tiveram oito touros escolhidos desse universo todo. E esses oito touros serão levados a leilão no dia 19. Serão levados a leilão metade de cada um deles. Cada um comprador terá o direito de ser sócio do grupo Resende nesses touros. Esses touros prometem muito, provavelmente vão produzir muito sêmen. Se eles forem muito bem avaliados, terão vendas de sêmen bastante grandes no futuro, no futuro bastante em breve. E quem comprar esses touros, a metade deles, será sócio nosso na oportunidade, não só de conseguir sêmen a preço de custo para uso próprio, que é o dono ter esse direito, como vai disputar e vai ter uma grande chance de ter um produto, um touro, que terá uma grande comercialização de grande quantidade de doses de sêmen num futuro muito em breve. Então, essa é a oportunidade que nós estamos dando para quem estiver interessado em ser sócio do grupo Resende em cada um desses touros. Pois é, são oito touros especiais que serão leiloados, mas há outros 292 que estarão também em oferta. Qual é o perfil desses outros touros? Pois é, é o mesmo perfil do nosso grupo Resende. Nós temos muito cuidado com as principais características que nós queremos impor no nosso gado. Como nós temos uma fazenda no Pantanal, então tem que ter um touro que produza fêmeas que aguentem bem o trânsito no Pantanal, que sejam rústicas, que sejam muito precoces, que sejam produtivas, que deem bezerros, desvamem bezerros pesados, que tenham um bom arremate, que é um bom retorno maternal, e sejam rústicos, porque eles têm que aguentar o Pantanal e estão rústicos. Em compensação, os machos também, os bezerros machos, que são levados lá para cima, a gente fica observando que são animais que são muito produtivos, são muito precoces, tanto que são animais que estão tendo essa terminação com cerca de 22 arrobas aos 22 meses. Então, são animais que não ficam mais que dois anos no nosso plantel, os bois, então é sinal de que é um animal muito precoce e muito produtivo. Esse é o trabalho que nós fazemos, é um trabalho forte para nós mesmos, mas que nós disponibilizamos para o mercado. Então, quem comprar essa genética, está levando para casa essas características que vai transmitir para o seu próprio rebanho. Muito bom. Bom, aqui o senhor Antônio Rezende, como é que vai ser o leilão, qual é a programação do dia 19? Você vai ver no canal do Boi, a partir de uma da tarde, no dia 19, mas é um leilão presencial, quem estiver próximo à Jus Cimeira, no Mato Grosso, vai poder acompanhar de perto. Como é que é a programação do dia 19? Então, dia 19 é um sábado, vamos estar à disposição de todos lá a partir das 8 da manhã, com todos os touros à mostra. Recomendo que quem tiver interesse, que chegue mais cedo, que vá verificar os touros em loco, que vá acompanhar um por um. Vamos estar com gente nossa especializada, poder ajudar cada um a esclarecer dúvidas, selecionar o animal mais adequado para cada projeto. Então, estamos lá, a intermite à disposição, será feito servido um almoço ao meio-dia, e aí começa o leilão. Então, é uma oportunidade muito boa de chegar mais cedo, olhar com calma, vistoriar esses animais, ver aquilo que mais lhe agrada, anotar, e participar do leilão com muita consciência, porque eu tenho certeza que será uma oportunidade de fazer bons negócios. Que bom. A realização é da Central Leilões, no site da Leiloeira, você tem mais imagens, informações desse leilão do dia 19. Muito obrigado, sucesso para vocês. Muito obrigado, Zaidan, é um prazer estar aqui com você, contar com as lentes do canal do Boi, para quem não possa assistir presencialmente, está na televisão acompanhando o leilão, e certeza de um sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.